Muito obrigado pela tua pergunta sobre a Universidade em geral e também em especial sobre as Ciências Agrárias nas Universidades e as lutas pelo mundo melhor, sobretudo tendo em vista o aspecto ecológico dessa luta, uma outra relação com a natureza, uma outra relação com modelos de desenvolvimento e naturalmente uma outra consciência socioambiental. Eu acho que a tua pergunta tem todo o sentido e é muito importante, sobretudo até na área que me parece ser aquela que é a tua especialização, as Ciências Agrárias, porque nós vemos hoje que os institutos, as faculdades de agronomia estão absolutamente colonizadas pelo agronegócio. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil muitas das bolsas de estudos que existem nas faculdades agrárias são financiadas pelas grandes empresas de sementes e de transgénicos, por exemplo a Monsanto, e portanto forma pessoas para que elas sejam criadas e formadas dentro da lógica do agronegócio, ou seja, uma agricultura industrial que tem uma relação mais hostil possível com a natureza e obviamente mais hostil possível com tudo aquilo que é um obstáculo a ela do ponto de vista humano, sejam as comunidades indígenas, sejam as comunidades camponesas, sejam as comunidades ribeirinhas ou as comunidades piscatórias. Portanto é algo que através da monocultura, com uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes e outros inseticidas, etc., que estão a contaminar a nossa comida, além de contaminarem a água, além de contaminarem obviamente também a natureza, estão aí com uma grande influência em tudo o que é conhecimento científico, como se não houvesse outra maneira de produzir os nossos bens, quer no domínio agrícola, quer em todos os domínios, que não seja este que está ligado aos grandes interesses económicos e neste caso ao agronegócio. A Universidade de facto é um grande veículo para a formação daqueles que depois nos vão dizer que não há nenhuma alternativa a este modelo. Portanto nós somos de parecer que a Universidade tem que passar por uma profunda transformação. E essa transformação é uma transformação epistemológica, ou seja, ao nível do conhecimento. E nós temos vindo a propor, é uma universidade polifónica. O que é uma universidade polifónica? É uma universidade obviamente onde o conhecimento científico que existe e que deve existir, mas na sua pluralidade, porque há um conhecimento científico que nos diz do caráter destrutivo dos agronegócios, que nos diz o caráter destrutivo do agrotóxico. Só que esse lado negativo do agrotóxico nunca surge nas universidades. É sempre o lado positivo a favor do agrotóxico e não o lado negativo. Ou seja, a Universidade Polifónica tem ciência pluralista. Pode ter essa que defende o agrotóxico e o agronegócio, mas tem que ter outro. Pode ser aquela que defende uma certa privatização, mas tem que ter outra ciência e outro conhecimento que pelo contrário favorece o conhecimento público. Deve haver uma grande diversidade, sobretudo para uma sociedade muito diversa que existe. A própria ciência hoje é muito mais plural do que aparece nas nossas universidades, porque há um conhecimento mais canónico, mais dominante, e todo o outro conhecimento científico que não é dominante é deixado de fora. Vê hoje, por exemplo, o que nós estamos a assistir, que são os geofísicos, são os astrónomos e os astrofísicos que estão a dizer sobre o desastre ecológico que está emergente. Porque realmente eles fizeram muitos estudos, tentaram influenciar os poderes, não conseguiram, e hoje nem conseguem, por vezes, lecionar nas suas universidades, porque dizem que eles são radicais, alarmistas, e que não há nenhuma crise ambiental no horizonte, ao contrário daquilo que nós sabemos. Portanto, antes de mais, uma universidade com pluralismo científico. E, por outro lado, o pluralismo que nós chamamos de pluralismo externo. O primeiro é interno. E este externo é entre o conhecimento científico e outros conhecimentos. Por exemplo, na tua área, é fundamental o conhecimento camponês, o conhecimento indígena, as lógicas de produtividade do conhecimento, que são totalmente distintas. E que nós hoje sabemos que cada processo, cada projeto de agronegócio, ou de mineração, ou o que seja, é um projeto de expulsão de camponeses, de destruição da biodiversidade, destruição da diversidade das sementes, destruição da natureza também. E, portanto, se não trouxermos, por exemplo, para a tua faculdade de ciências agrárias, o conhecimento dos camponeses, o conhecimento dos indígenas, as formas ancestrais, na África, na América Latina, na Ásia, que sempre tiveram, que hoje estão unidos na mesma luta, contra a expropriação, contra a expulsão, contra o agrotóxico e a contaminação das suas águas e das suas terras, e a perda das suas sementes. Imagina o que é hoje no Brasil, inclusivamente, quer-se discutir a semente Terminator, a semente que é estéril ao fim de uma colheita. Pôr os camponeses totalmente nas mãos e na dependência da Monsanto. Portanto, a Universidade tem que ser capaz de trazer esses que não são técnicos, mas são técnicos da vida, são técnicos das suas culturas, conhecem-nos como ninguém, são sábios e sábias. Por vezes até são analfabetos, mas são analfabetos na língua que tu falas e que escreves, mas são muito sábios na Universidade da Vida que as tiveram. A Universidade nossa está divorciada da Universidade da Vida e se nós queremos alimentar esta Universidade, é com a Universidade da Vida, porque sem a Universidade da Vida, a Universidade que nós temos hoje será amanhã a Universidade da Morte.